Olha só, mudando aqui um pouco o assunto, um levantamento mostra alta de 318% no uso de aplicativo para acessar serviços públicos municipais. Moradores de cidades dos três estados do sul do país, além de Minas Gerais e São Paulo, utilizaram aplicativos oferecidos pelas prefeituras para solicitar 6,5 milhões de serviços públicos em 2022. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela IPM Sistemas, a empresa especializada no desenvolvimento de soluções em nuvem para gestão pública. E mostra que houve também aumento de 318% na demanda pelo uso de smartphone no ano. Em 2021, o aplicativo Atende.net foi utilizado em um milhão de acessos a plataformas de serviços municipais. Por isso que na linha com a gente, para comentar, é claro, essa crescente também que influencia muito como que o cidadão se relaciona com o serviço público, está com a gente Luciana Mess, que já esteve aqui em outras oportunidades também para falar um pouco sobre esse assunto. Lúcia, perdão. Lúcia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite de a gente discutir esse tema tão importante que é a acessibilidade e aumento do alcance dos serviços públicos. Com certeza. Então, acho que é um caminho sem fim. A gente viu essa mudança sem fim. A gente viu essa mudança também no e-commerce, essa mudança nos bancos. Hoje, a gente tem os dados que mostram que 74% dos brasileiros já preferem resolver e comprar pela internet. As pessoas já estão na internet. Mais de 90% dos brasileiros contam com um celular ou acesso à banda larga de alguma outra forma. Então, nós aqui da IPM sempre tivemos essa pergunta. Por que não levar o serviço público onde as pessoas estão? Essa crescente nos acessos, que é bastante expressiva, identificada em mais de 550 municípios e órgãos públicos do Brasil, é um caminho sem volta. É uma mudança para conseguir chegar onde o cidadão está e conseguir atendê-lo da melhor forma. Então, temos orgulho de apresentar os dados em relação a isso. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em um ano, quem duplicou o acesso ao serviço público ao aplicativo? Foi para mais de 3 milhões de acessos no ano de 2022. Aqui em Santa Catarina, quase 300% de aumento. Então, quase triplicou o acesso. Paraná, mais do que duplicou o acesso ao serviço público. Então, acho que é um caminho sem volta e o serviço público realmente precisa estar onde o cidadão está. Precisamos ter essa transformação digital no governo. E se é bom ou não, quem é que tem que definir a experiência do servidor? Ou melhor, a experiência do usuário que tem contato com esse serviço público aqui em Florianópolis. Já foi utilizada a tecnologia, inclusive, para a questão de simplificação na questão do... Se eu não me engano, o IPM estava envolvido nisso. Que era um processo para poder fazer declaração de área de preservação, do solo. Enfim, não me lembro exatamente, mas era um requerimento necessário para alguns tipos de construção. E foi utilizado esse processo por aplicativo. Também agora... Por aplicativo. Foi feito, não foi, Lúcia? São José. Estamos presentes em São José, em Palhoça, na cidade de Rio do Sul, que conseguiu alcançar o primeiro lugar nacional na velocidade de abertura de empresa. Então, imagina você aí, se você, Zé Maia, quer empreender, quer abrir seu negócio. Se fosse em Rio do Sul, você levaria 20 minutos para sair com seu CLPJ. Pois é. Pois é. Toda a documentação. É outra coisa, né? E hoje tem essa estrutura. Lúcia, conta pra gente. Teve alguma análise também de qualidade desse serviço? Se as prefeituras também conseguiram ser claras nesse processo de transferir a orientação que anteriormente era presencial agora para o aplicativo também? Temos, temos dados que mostram, por exemplo, no município de Cachoeirinha, na Rio Grande do Sul, devido à disponibilização de serviços públicos pela internet, especialmente na área da saúde, tá? Então, em Cachoeirinha, hoje, se você vai... Na verdade, você não precisa ir direto no posto de saúde. Você pode agendar a sua consulta pelo aplicativo. Veja só o resultado disso. Redução de 80% nas filas de espera das unidades básicas de saúde no município. Então, é um feito que mostra o quão longe essa digitalização do serviço público pode ir. É muito além de você simplesmente conseguir emitir o seu carnê de IPTU pela internet. É muito além de você conseguir solicitar uma poda de árvore, algo nesse sentido. É realmente fortalecer a conexão entre o cidadão e a cidade. E a gestão pública, é claro, né? O cidadão conseguir reportar que tem um buraco na sua rua. Conseguir dar entrada na solicitação de avará. Para construir, para conseguir empreender. Solicitar a documentação para ter a sua empresa aberta. É uma infinidade de serviços que podem ser disponibilizados por meio online. Por aplicativo. E não só isso. Porque a gente sempre fala aqui que tem o processo de digitalização. Que é ter um serviço online. E nós, especialmente, nos inserimos no conceito de transformação digital. Sabe qual é a diferença? Qual é a diferença? Basta eu ter um serviço digital? Basta eu pegar o que está no papel e botar no meio digital? Não, de jeito nenhum. Não, eu preciso utilizar. Tem que adaptar. Isso, precisa ter automações. Preciso ter processos que sejam mais ágeis, eficientes. Preciso repensar a forma como ele está sendo efetuado. Então, é uma realidade que os municípios que já utilizam a Tendinete encontram. Os cidadãos que moram nesses municípios. Então, você que mora em São José, você que mora em Palhoça, por exemplo. Você consegue realizar boa parte dos serviços públicos pela internet. Engravar até aí. São quase 400 serviços que você solicita pela internet. Por aplicativo, por plataforma. Você sabe no navegador mesmo? No Chrome, no Safari, o que for. Você não precisa se deslocar até a prefeitura. Para ter todo acesso a esse serviço. Então, é outro case muito legal, né? Que eu gosto de mencionar. A gente sabe que o Brasil hoje é o segundo país do mundo em maturidade do governo digital. Não sei se você sabia, mas é um fato aí. Uma divulgação que ocorreu no final do ano passado. Só que esse ranking, ele fala do nível federal. Onde, imagino que você use o seu login Gov.br para solicitar uma série de serviços. Inclusive, para acessar vacinação, itens do SUS e tudo mais. Carteira de habilitação, enfim. Tudo. Acessar a sua CNH digital. Acessar ali as suas vacinas que você tomou para a Covid. Enfim, conseguir acessar solicitação para ver multa de trânsito. Enfim, tudo o login único Gov.br. Então, a nível federal, assim, parabéns. O Brasil avançou muito. Só que os nossos municípios continuam com tecnologia dos anos 80 e 90. O portal da transferência, normalmente, é a maior burocracia para você acessar? Que é um exemplo muito claro. E você não consegue ver... Em teoria, deveria conseguir, né? Encontrar o gasto público bem transparente, bem certinho. Em muitos casos, você não consegue porque a plataforma não está... É um labirinto. Nossa missão, aqui na IPM Sistemas, no meu papel de gerente de tecnologia e inovação, é levar essa transformação digital adiante. É não só investir na transparência, é não só investir na acessibilidade. É realmente democratizar o acesso ao serviço público. Claro. Ao mesmo tempo, é que eu diminuo o gasto da prefeitura com todos esses serviços. Então, temos Aralcária, no Paraná, que diminuiu mais de um milhão os gastos com papel. Devido a essa digitalização. E esse dinheiro vai para onde? Para o investimento. Para o investimento. Exatamente. Eu mudo, eu viro a chave. Não deixo de gastar tanto com burocracia. E agora, com o avanço também da tecnologia 5G, você aumenta a acessibilidade em alguns pontos mais avançados, mais distantes, né? E aí, não existe mais a desculpa do serviço público, pelo menos, para não investir nesse espaço.